Então diz assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, estando um certo jovem por nome Eútico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, Paulo porém descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a sua alma nele está, e subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até o Alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Então olhe para o pastor por favor, essa história do jovem que caiu da janela durante a pregação de Paulo, não está aqui por acaso, Deus não colocaria essa história aqui, se não tivesse algo para nos ensinar, Paulo, diferente por exemplo de mim, que eu estou aqui, permanente aqui na igreja em Cascais, se eu tiver que pregar uma coisa, e estiver me estendendo muito, eu posso dizer, olha, no domingo que vem nós, nós continuaremos, quarta-feira que vem, a gente continua, mas Paulo estava em uma viagem missionária, e ele ia partir no dia seguinte, então ele não tinha essa oportunidade de poder deixar para falar um outro dia, ele não sabia quando que ele poderia voltar lá novamente, então, ele deixou o Espírito Santo usar ele, e falar tudo o que era preciso, e por isso o discurso se estendeu, a pregação se estendeu, e durante essa pregação extensa, a Bíblia fala que havia um jovem, que estava sentado aonde? Na janela, e esse fato dele estar sentado na janela, que Deus faz questão de registrar, é que fez a diferença, para que ele tivesse caído, porque a janela, como você deve imaginar, é um lugar de distração, por exemplo, normalmente, quando eu vou viajar, eu gosto de sentar na janela, porque parece que o tempo passa mais rápido, você na janela fica mais distraído, então, uma hora você olha para fora, outra hora você olha para dentro, uma hora você dá atenção ao que está passando lá de fora, outra hora você olha para dentro, não é assim? Então, a janela é um ponto, um lugar de distração, onde a pessoa está distraída, onde ela está dividida, entre o que se passa lá fora, e o que se passa dentro, e é exatamente assim que muitas pessoas estão dentro da igreja, divididas, elas estão como aquele jovem na janela, não sabe se olha para fora, ou se olha para onde? Para dentro, não sabe se dá atenção ao que vê lá fora, ou se dá atenção ao que vê aqui dentro, não sabe se ouve os que estão lá fora, ou se ouve os que estão aonde? Cá dentro, e essa distração é mortal, essa distração tem sido a razão da queda de muitas pessoas, e hoje em dia, nós vivemos num mundo onde é muito fácil se distrair, é muito mais fácil uma pessoa se distrair, você pode observar, que às vezes você chega no final do dia, você olha no relógio, você se assusta, meu Deus, já é essa hora, e eu não fiz nada ainda, porque você, o tempo hoje, vem sendo consumido, as pessoas, elas ficam tão ocupadas, com tantas coisas, com tantas distrações, que hoje em dia, o tempo a 24 horas do dia, não é o suficiente, de maneira que, muitos que estão distraídos espiritualmente, acabam, por conta de ter o seu tempo, tão consumido por tantas coisas, acabam, tão distraídos, que não oram mais, não jejuam mais, não lêem mais a Bíblia, e às vezes até, nem mais vem aonde? A igreja, ou até outros, que ainda que, não estejam distraídos no que diz respeito a tempo, porque elas, elas estão, vamos dizer que, no que diz respeito a cumprir os seus compromissos, com Deus, no que diz respeito a vir à igreja, a participar das reuniões, e até orar em casa, ela até que, nesse sentido, tem mantido o seu hábito religioso, o seu hábito espiritual, porém, dentro delas, ela está dividida, porque o mundo está atraindo, a atenção lá fora está atraindo, porque, como ela está na janela, então, muitas vezes, o diabo sabe o que atrai ela, o diabo sabe o que é que chama a atenção dela, há pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar longe das amizades, então, o diabo sempre vai colocar ao redor delas, pessoas simpáticas, amigos, aparentemente leais, pessoas simpáticas, pessoas que, que tem o jeito dele, o jeito dela, só para que atraísse, só para atrair a atenção dela, ela está focada na salvação, ela está focada na vida espiritual, mas aquelas amizades, está tentando o quê? distraí-la, há outros, por exemplo, que, ele é atraído ao dinheiro, aquela pessoa, que quer o sucesso financeiro, quer o sucesso material, quer o sucesso profissional, então, o diabo atrai, está sempre colocando empregos, trabalhos, que vai ocupar a pessoa, de tal maneira, que a pessoa, ela já não, não consegue vir à igreja, empregos, empregos, que ela não consegue vir à igreja, trabalhos, que ela tem que fazer, dois, três empregos, em que, ela tem que, ela tem que, ela tem que ficar ali, toda focada no trabalho, e não sobra, um momento da vida dela, que ela possa, focar na sua comunhão com Deus, então, a cada tipo de pessoa, o diabo sabe o que lhe atrai, o diabo sabe o que você gosta, ele sabe o que você, o que mais chama a sua atenção, há jovens, por exemplo, que, a vida sentimental, sempre foi, a área, em que o mal sempre lhe atraiu, então, a pessoa está focada, não, eu vou buscar a minha comunhão com Deus, a minha salvação, de repente, aquele ex-namorado, de lá do fundo, que nunca deu atenção para ela, nunca se importou com ela, agora resolve, dizer que está completamente apaixonado, aí pronto, ela se divide, agora ela está de novo distraída, e essa distração, acaba fazendo com que ela fique anos e anos dentro da igreja, sentada onde? Na janela, nem está do lado de dentro, e nem está do lado de fora, como aquela história do muro, diz uma história, que havia um rapaz, que estava em cima do muro, de um lado, os anjos, dizendo para ele, vem para cá, sai daí, desce do muro, rapaz, venha para cá, venha para o nosso lado, você está aí há muito tempo, vem para cá, desce, seja salvo, e os anjos gritando, gritando para que ele descesse do muro, e passasse para o lado deles, do outro lado do muro, estavam os demônios, todos calados, só observando, então o rapaz achou estranho, porquê que os anjos estão pedindo tanto para eu descer do muro, e para o lado deles, enquanto que o diabo, e os demônios estão calados, e não estão fazendo nenhum esforço, para que eu desça, e ele resolveu perguntar, então ele perguntou para o diabo, porquê que os anjos pedem tanto para mim descer, e vocês não se importam, e não falam nada, então o diabo respondeu, porque o muro é meu, você está no muro, é a mesma coisa, que está do lado de cá, então a pessoa está dentro da igreja, na janela, ela não está salva, porque Jesus, Deus deixa bem claro, que a pessoa para ser salva, ela tem que se entregar, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, não há espaço para divisão, não há espaço para meio termo, não tem como ficar com um pé no mundo, e um pé na presença de Deus, não adianta, porque ficar assim dividido, é estar do lado do mal, é estar do lado da perdição, entende assim ou não? Então, o que aconteceu com esse rapaz? Por ele estar na janela, por ele estar distraído, vem o sono, o sono não vem para quem estava atento a pregação, o sono vem para quem estava o quê? Distraído, e é o primeiro passo para a queda, após a distração, é o sono, quando a pessoa está sonolenta, dizem, eu vi uma vez uma reportagem que falava que o sono, na estrada, é mais perigoso do que o álcool, porque uma pessoa com sono, matematicamente falando, tem muito mais riscos de um acidente do que uma pessoa alcoolizada, olha só o que o sono faz, então o sono enfraquece a pessoa, o sono faz a pessoa ter comportamentos que ela não percebe, quando você, não sei se você já viu aquelas pessoas que falam dormindo, alguém já disse para você que você fala dormindo? Seu marido e sua esposa costumam falar dormindo? Aí no dia seguinte você acorda e fala assim para ele, fulano você falou tanto essa noite? e ele diz, eu não ouvi o quê? Porque ele estava o quê? Dormindo, é o que acontece, quando a pessoa, ela está dormindo espiritualmente, ela fala e não percebe, fala coisa que não devia, não percebe, tem comportamento errado que não devia ter e não percebe, porque ela está dormindo espiritualmente, você já falou com uma pessoa que está dormindo? Eu falo, todo dia eu falo, quase toda reunião eu falo, agora mesmo tem muita gente dormindo, o que acontece, quando você fala com uma pessoa que está dormindo, ela te ouve, e o que acontece com a pessoa quando está dormindo espiritualmente? Deus fala e ela não ouve, as coisas acontecem diante dos olhos dela e ela não vê, porque ela está o quê? Dormindo, às vezes eu converso com uma pessoa, atendo uma pessoa e acontecem tantas coisas, Deus faz tantas coisas para mostrar para ela que Deus é com ela, dando oportunidade e a pessoa não, não vê, ao ponto de eu ter que chegar e dizer assim, senhora, a senhora não está vendo que isso está acontecendo por causa disso? E a pessoa diz, não pastor, não perceba, porque ela está o quê? Dormindo, então a pessoa começa a dormir, ela começa a não entender mais o que Deus fala, começa a não ver mais o que Deus faz, começa a ficar sonolenta, espiritualmente falando, e aí depois do sono vem o quê? A queda, primeiro o jovem se distraiu, depois o quê? Dormiu e depois caiu, é o que acontece, quando a pessoa está sonolenta, começa a não ver, começa a não vigiar, e aí então começa a dar liberdade para alguém lá no trabalho, e aí vem o adultério, começa por exemplo, as más companhias daqui a pouco caem no vício, começa por exemplo, a frequentar lugares que não frequentavam, daqui a pouco a pessoa já comete coisas que antes ela não cometia, cai em pecado, e depois da queda, o que aconteceu com o rapaz? Distraiu, dormiu, caiu e morreu, o pior estágio é a morte, é quando a pessoa morre espiritualmente, é aquela pessoa que mesmo estando dentro da igreja, mesmo sem sair da igreja, mas já está morta há muito tempo, espiritualmente a pessoa já não tem mais vida com Deus, assim como o morto, a pessoa não tem reação nenhuma, o morto não reage, o morto não faz nada, tem muita gente dentro da igreja que não faz mais nada, não evangeliza mais, não é mais fiel, não faz mais nada, só vem a igreja, porque é um hábito que ela não deixou de ter, mas o resto espiritualmente está morto, quando vai falar com Deus, tem a impressão de que a oração bate no teto, a ponto de às vezes até não conseguir abrir a boca para falar, tem gente que está todo mundo orando, e a pessoa está com a boca fechada, pensando no que vai fazer quando sair da igreja, só abre a boca quando vai cantar, porque aí cantar você sabe como que é, emoção pura, tem gente que fica a busca todinha assim, aí quando começa, entra na minha casa, até dança, entra na minha vida, aí acabou a música, a pessoa, às vezes até senta, aí começou outra música, começou outra música, seu nome é Jesus, aí canta, acabou a música, está morto espiritualmente, acabou, não tem vida mais, é o último estágio, mas tudo começou com uma, uma distração, tudo começou com uma distração, tudo começou com uma divisão, a pessoa dividida, então, sem, estando dividido não tem como pessoal, não tem como, nós vamos fazer, em todas as igrejas universais, nessas três semanas, nós vamos fazer um movimento evangelístico, para a salvação das pessoas, que estão dentro da igreja, porque o que mais nos pesa, para nós pastores, não é, apenas, querer salvar os que estão lá fora, o que mais nos pesa, é a salvação dos que estão dentro da igreja, porque quando a gente fala dos que estão lá fora, a gente quer ganhar almas, poxa, como eu gostaria de, de ter agora, tanta gente que eu precisasse fazer reunião, de uma em uma hora, para poder caber todo mundo aqui dentro, como eu ficaria feliz, mas, isso não acontece, porque muitos não querem se converter, agora, o que mais me entristece, é saber que uma pessoa está na igreja, cinco anos, dez anos, ouvindo as nossas mensagens, e até hoje, está na janela, e até hoje, está dividido, e até hoje, não está salvo, isso nos entristece, isso nos deixa preocupados, porque, a pessoa está dentro da casa, mas está como aquele jovem, que estava dentro da igreja, mas estava na janela, dormindo, e que foi dado como morto, entende-se ou não? Então, essa semana, nós vamos falar sobre o batismo nas águas, é o primeiro passo, para quem não quer ficar dividido, para quem não quer ficar na janela, eu não vou mais ficar na janela, o primeiro passo, é o batismo nas águas, no domingo que vem, nós vamos fazer o batismo, essa semana, nós vamos falar sobre o batismo em todas as reuniões, vamos falar sobre o batismo nas águas, em todas as reuniões, e no domingo, nós vamos fazer o batismo, você vai tomar essa decisão, eu não vou mais ficar na janela, eu não vou mais ficar no muro, eu não vou mais ficar dividido, eu vou aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, e durante essa semana, nós vamos falar mais, para que você esteja ciente dessa decisão que você vai tomar, amém? Na semana seguinte, nós vamos passar o próximo passo, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e depois, na terceira semana, nós vamos falar sobre o batismo do fogo, porque João Batista disse, ele estava lá batizando, nas águas, e ele falou, está aí, aquele que vos batizará, com o Espírito Santo e com o fogo, então ele estava fazendo o batismo, nas águas, mas ele disse que Jesus viria para fazer o quê? Ele estava fazendo o batismo, nas águas, mas disse que Jesus viria para fazer o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, portanto são três, três batismos, nas águas, que o pastor faz, como João Batista fazia, com o Espírito Santo e com o fogo, que só Jesus, só Deus pode fazer, amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus, feche os seus olhos e faça uma reflexão aí sobre a sua condição espiritual.